Daí galera que adora um desconto. Não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas do Brasil, atualizadas diariamente em nosso site. Muito mais economia em suas compras online. O assunto hoje, é para você que está precisando de mais espaço extra em seu computador. O HD externo, é uma boa solução. Mas afinal como escolher o modelo ideal? Essas dicas que vamos falar aqui, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Fique até o fim que tem dica de oferta de como comprar esses modelos com desconto. Por várias razões, os discos rígidos externos podem ser muito úteis na vida diária. Portanto, é interessante que você conheça as vantagens e desvantagens de possuir este tipo de equipamento. Eles têm alta capacidade de armazenamento, são compactos e leves, são fáceis de transportar, armazenam uma grande quantidade de arquivos. O ponto negativo é mínimo. São maiores que um pendrive, por exemplo, alguns modelos podem precisar de uma fonte de energia. No mercado existem dois tipos de HDs externos. Os modelos de mesa, o desktop, e os modelos portáteis. Os dois cumprem o mesmo propósito, porém a diferença está na quantidade de armazenamento, e na facilidade de transporte. Outro detalhe importante, é o tipo de conexão do HD. Existe uma diferença de velocidade na transmissão de dados, conforme as versões de USB. A versão 3.0 apresenta um melhor desempenho, enquanto a 2.0 tende a ser mais lenta. Fique esperto, pois alguns sistemas operacionais, tendem a apresentar conflito com o tipo de USB existente. Também é importante atentar a velocidade dos HDs. Neste caso, as informações sobre o RPM, rotações por minuto do modelo. Quando falamos da velocidade de trabalho do HD, estamos falando da agilidade que o HD tem ao acessar, e utilizar os dados nele contidos. E essa, agilidade, é medida pela quantidade de RPM que possui. Essa velocidade afeta diretamente a maneira como o HD processa os dados, e os programas nele instalados. Agora confira os 5 melhores modelos de HD externo, vendido no mercado. O primeiro colocado é o, WD, My Passport. Com armazenamento de 2, 4, ou 5 terabits, o WD My Passport, é o melhor HD externo. Conta com alta capacidade para guardar arquivos, fotos, vídeos, e muito mais. Seu design é elegante, leve, compacto, slim, e com linhas que o tornam moderno perante outros modelos. Entre seus diferenciais está o backup automático, e a proteção por senha por um hardware de encriptação, AIS de 256-bit, e WD Security. Além disso, seu software é compatível com mídias sociais, e sistemas de armazenamento de arquivos em nuvem. Assim como, ele pode se conectar com o PC, ou Mac, através de porta USB. Quanto à conectividade, ele tem um USB 3.2, G1, compatível com USB, tipo C, e tipo A, chegando à velocidade de até, 540 MB por segundo. Ele é Plug & Play, sendo a única configuração necessária a criação da senha criptografada, caso queira elevar a proteção dos seus dados e arquivos. O segundo colocado é o, Toshiba, Canview Basics. Este é o melhor HD externo em custo-benefício. Afinal, ele reúne recursos de modelos top de linha por um preço mais acessível. Para começar, em design nela é bem discreto e pequeno, sendo ótimo para levar na bolsa para qualquer lugar. Depois, com armazenamentos de 1 TB ou 2 TB, você pode optar por aquele que melhor atende sua necessidade. Para salvar arquivos, basta arrastá-los para o HD externo, ao conectá-lo ao PC, sem necessidade de configuração Plug & Play. O dispositivo conta ainda com uma luz em LED azul, indicativa de que ela está conectado, e funcionando corretamente. Mas, vale um alerta, o modelo, geralmente, é formatado NTFS, para Microsoft Windows 10, Windows 8.1, e Windows 7. Inclusive, um diferencial do aparelho, é sua compatibilidade com o PS4, nessa formatação. O terceiro colocado é o, CH-AT, Plusub. O CH-AT Plusub, é um HD externo silencioso, e com bom espaço de armazenamento. Ela é mais indicado para uso em PC, por ser um pouco maior, e mais pesado que os modelos portáteis. Porém, nada impede que você o leve na mochila ou bolsa de trabalho, já que ela é discreta e não faz muito volume. O modelo é Plug & Play, ou seja, não precisa configurar e ainda conta com conectividade para, USB 2.0, e 3.0, sendo compatível com Mac, ou Windows. Inclusive, um dos diferenciais desse aparelho, está na presença de duas portas USB frontais. Isso permite que você recarregue dispositivos eletrônicos, enquanto ele estiver ligado ao PC, por exemplo. Além disso, ele possui um software da CH-AT, que fez backups automáticos com um clique, ou que podem ser programados. Dessa forma, fica muito mais fácil gerenciar seus arquivos e dispositivos. A quarta opção é o, CH-AT, Backup Luz Slim. Este modelo da CH-AT, é ideal para backup. Além de ter um visual moderno e discreto, ele possui diversas cores, como azul, vermelho, roça, cinza e preto. Ou seja, ainda combina com o seu estilo. Porém, algumas cores só estão disponíveis na versão de 1TBit. Então, fique atento se quiser comprar um diferenciado. Esse dispositivo é compatível com Windows, e Mac, como outros da marca. Basta para isso instalar o driver NTFS para Mac, não precisa formatar. L também tem alguns diferenciais interessantes, como Backup personalizável, sincronização automática, e acesso ao Adobe Creative Cloud, por dois meses gratuitos para edição, organização, e compartilhamento de fotos. Inclusive, essa questão do backup, é feita pelo software CH-AT dashboard, e permite que L seja em backup local, móvel, nuvem, ou redes sociais. Da mesma maneira, pelo CH-AT mobile, o backup, o usuário pode fazer backups de fotos, vídeos, e arquivos de dispositivos móveis, iOS ou Android. Seja para o próprio HD ou para a nuvem. E fechando a lista vem o LACI, RUGEDI. O LACI e RUGEDI, é o HD externo mais resistente. Esse título deve-se ao fato de L possuir uma espécie de capa-sula, que o torna praticamente inquebrável. L suporta quedas de até 1,5 metros, e ainda é a prova de impactos, poeira, e água, classificação IP54, com a tampa protetora. Ou seja, versatilidade é com L mesmo. Até porque o LACI e RUGEDI, ainda aguenta pressões de até 1 tonelada, e tem proteção contra roubo, com palavra-chave, com criptografia, software AIS de 256-bit. Além dessa característica, L conta com o sistema Thunderbolt, que aumenta a velocidade de transferência. Como diferencial extra, L costuma ser adquirido com pacote gratuito de 1 mês do, a doce Creative Cloud para edição, organização, e compartilhamento de fotos. Assim como, por 3 anos, geralmente dá acesso à recuperação de dados uma vez nesse período, caso algo dê errado. Vale reforçar uma questão, embora seja compatível com o Mac, e o Windows, ele requer sistema operacional, o S Snow Leopard, 10.6.8 ou posterior. O que achou de todos esses modelos? Aproveite os links promocionais do cupomestre na descrição do vídeo. Também temos opções de ofertas pelo QR Code na tela. Não deixe de visitar nosso site, nele você encontra os melhores cupons de desconto das maiores lojas do Brasil. Muito mais economia em suas compras online. Até o próximo vídeo.